Olá, eles são os reis do Samba Soul. Tim Maia, Jorge Benjor, Ed Mota e Zimbo Trio deram um balanço único à música brasileira. No Arquivo Record de hoje, vamos falar sobre esses mestres do ritmo. Quando eles tocam, ninguém consegue ficar parado. Música Joga a cor, seu Tiago, nós sabemos que é pra esperar. Hoje em dia, quero ficar nem a vontade, na verdade eu sou a sua. Música Joga a cor, seu Tiago, você pode passar demais. Música Joga a cor, seu Tiago. Música 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 Histórias, lendas e fatos curiosos comprovam o que foram os 55 anos de vida de Sebastião Rodrigues Maia, ou simplesmente Tim Maia. Música Eu classifico ele como um gênio da música brasileira, eu digo que ele é um gênio da música brasileira. Em 28 anos de carreira, ele gravou 32 discos. Roberto Menescal era parceiro de Tim e sempre se surpreendia com o talento do cantor. Era um cara que tocava bateria melhor do que o baterista dele, pegava uma guitarra, sabia fazer a levada como ninguém, o baixista e tal, né? Em termos de histórias folclóricas, ninguém supera Tim Maia. O cantor e compositor que produziu sucessos do quilate de Primavera e Azul da Cor do Mar, era um rolo compressor de irreverência. Aqui só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Até uma certa hora, depois é liberado e o coro come. Música Música Boa noite Boa noite Legal, mundo retorno Vale, vai retorno Vale tudo Quando retorno é, balança de água Vale tudo, cantei comigo, tudo no seu banho Vamos bater no palco, lê Vale o que quer, o palco quiser Só não vale dançar homem com homem Cobra com cobra, vem amassar com o brilho Leste pro palco, lê valeu, velho Segunda, todo mundo tentando, todo mundo batendo o palco, lê Valor, só o palco Vai te ver 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 É o palco, lê É o palco, lê É o palco, lê Segunda, todo mundo tentando, todo mundo batendo o palco, lê Vale o que vier Oh, alô, tem ideia Vale o que quiser Só não vale dançar homem com homem É o palco, lê Vai te ver Além da música, ele ficou conhecido pela originalidade de suas frases Estamos aqui no recreio Music Center, Recreio dos Bandeirantes Um dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro E o Rio de Janeiro é a cidade mais linda do mundo Na infância, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro Tim Maia já aprontava as suas Aos 12 anos, ajudava a família distribuindo marmitas preparadas na pensão do pai No caminho, aliviava o peso, comendo um pouquinho Na adolescência, mergulhou no rock com Roberto Carlos, Erasmo e Jorge Benjor Que integravam a Turma do Divino, um bar da Tijuca Todos participavam de conjuntinhos e sonhavam em morar em Copacabana Para namorar as belas moças que viviam com os músicos da Poça Nova De uma família numerosa, de 19 irmãos, Tim Maia acabou se destacando E fez a Soul Music brasileira cair no gosto de ricos e pobres Negros e brancos Meu pai é maravilhoso mesmo, minha mãe é fora de série mesmo Eu sou o 18º filho desses... Desse casal, dessas pessoas, 18º Dando em pé, nem quando em pé Dando em pé Não dá para alguém que fala Meu pé é videoial Só retorno minha voz Dando em pé Retorno? Sateado Sateado Concebos ao gosto A, A, A é anderen Бlis Cera E, a, 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 o Fim da fé A, O que é que você tem que ser? O que é que você tem que ser? Aos 16 anos, Tim Maia conseguiu uma passagem para os Estados Unidos numa excursão de padres e desembarcou em Nova York. Nesse período, flertou com a marginalidade, foi preso na Flórida e deportado para o Brasil. O lado bom dessa viagem é que ele trouxe da bagagem a nova música que tomava conta dos Estados Unidos. O cantor conseguiu adaptar a som-música americana aos ritmos brasileiros e inventou seu som inconfundível. Música Música O talento de Tim Maia parecia estar no sangue. O sobrinho Ed Mota herdou o swing do tio e aos 16 anos já começou a produzir sucessos com fortes componentes da som-music e do funk. Música O cantor e compositor carioca gravou com outros expoentes da música brasileira, como Luiz Melodia, Escova e Paula Lima. Música Música No próximo bloco, as raízes do samba rock. O samba rock tem suas origens na década de 60. Considerados os pais do gênero, Jorge Benjor, Tim Maia e Zimbo Trio souberam colocar um tempero bem brasileiro na música à base de guitarras elétricas que chegava dos Estados Unidos, o rock and roll. O arquivo recorde hoje faz uma viagem no tempo e volta às raízes do ritmo. Música A banda do Zé Bredinho chegou para animar a festa. Cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Ele transitou por vários estilos e movimentos da música, como a bossa nova, o samba, a jovem guarda, o tropicalismo e a MPB. Mas foi com a mistura de tudo isso que Jorge Benjor se consagrou como o rei do swing. Eu sempre fiz esse meu estilo de música desde o meu começo. Nascido em 1942, o carioca Jorge Benjor queria ser jogador de futebol. Chegou a integrar o time Infanto Juvenil do Flamengo, mas acabou seguindo o caminho da música, presente em sua vida desde a infância. Ganhou o primeiro pandeiro aos 13 anos e dois anos mais tarde já cantava no coral da igreja. No começo da carreira era Jorge Ben. Já no primeiro compacto de 63, vieram os sucessos Mais Que Nada e Por Causa de Você Menina. Estava aprovado. E logo Jorge gravou o LP Samba Esquema Novo. No ano seguinte, integrou o grupo com que Sérgio Mendes excursionou pelos Estados Unidos. E assim o jovem cantor e compositor brasileiro começou a ficar famoso no exterior. Composições como Zazueira, Mais Que Nada e Nena Naná entraram para as paradas americanas. Sérgio Mendes excursionou pelos Estados Unidos. Vem, mexe, 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 mexe Animar a festa Salve, simpatia Para Animar a festa Boa noite, boa noite, bom dia A banda Do Zé Pretinho chegou Para Animar a festa Zambá, zambé, zambi Zambô, zambu Zambá Zambá, zambé, zambi Zambô, zambu Zambá Zambá, Zé Pretinho Zambá, Rei Bonito Riolo que eu quero ver Anima a festa Criolo Me põe alegria Bota tristeza Pra correr Peça a banda Pra tocar Que todos nós Dançamos Com você Mistura Bumbo Com violino Bandeiro Cúmica Tombo De cansa Guitarra e violão Quero ver E salta de para Pra gente ver Que nós queremos Aprender com você Com você Com você Com você Com você Com você Na TV Record Jorge Benjor Que na época Era apenas Jorge Ben Participou de diversos programas Como o Divino Maravilhoso De Caetano Veloso E Jovem Guarda Comandado por Roberto Erasmo E Vanderleia Já autor de grandes sucessos Como Cadê Tereza E País Tropical O compositor foi premiado Com o troféu Roquete Pinto Que homenageava Os maiores artistas brasileiros Prêmio Roquete Pinto De televisão Ao melhor Compositor do ano Não diremos antes As suas composições Para que o seu nome Não se tornasse Demasiadamente óbvio Só vou falar em Cadê Tereza País Tropical Que maravilha Chove, chuva E outros A semana acaba num domingo O dia acaba na tarde A tarde acaba na noite A noite acaba na madrugada Na madrugada eu me acabo chorando Morrendo, morrendo de amor Por você Pois você é minha Domingaz 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 Meu anjo azul Minha luz Meu mar de rosa Domingaz Minha companheira Domingaz Minha namorada Domingaz Você não é ave maria Mas é cheia de graça Que maravilha Pois você é Domingaz 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 Domingas Domingas Meu doce amor Domingas, Domingas, minha espera O meu caminho, minha inspiração A minha prima terra Pois você é minha Domingas Domingas Domingas, Domingas O cantor também ficou conhecido na Europa e começou então a sua fase mais criativa. Foi quando ele criou o Fio Maravilha e Charles Anjo 45. Desfilou clássicos em discos como Bem e Força Bruta, O Revisionista dez anos depois, O Esotérico a Tábua de Esmeralda e o refinado Ogum e Xangô ao lado de Gilberto Gil. Depois inovou com África Brasil. Nele Jorge Benjor eletrificou o som e incorporou elementos do funk e de percussão à sua música. Um repórter musical, né? Um poeta, só um poeta urbano e suburbano. É solução! É solução! É solução! Depois de quase dez anos de carreira sem um grande sucesso, período em que se dedicou mais à carreira internacional, Jorge mudou o nome artístico para Benjor. Foi por causa de problemas de direitos autorais com o músico George Benson. Perenice, 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 perenice. O telefone tocou novamente Fui atender e não era o meu amor Será que ela ainda está muito jogada comigo? Que pena, que pena, que pena, que pena Pois só ela me entende, me acorde Na queda ou na ascensão Ela é a paz da minha terra Meu destaque e meu espírito A minha proteção Quero ver Que pena, que pena Que pena, que pena Mas ele não parou. Ao retomar os shows Falou com o bom humor de sempre Qual era a principal novidade A novidade do show Primeiramente sou eu, né? Pelo A novidade A verdade Avião Cuidado com o disco voador Tira essa escada daí Essa escada pra ficar aqui fora Eu vou chamar o síndico Timaya 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 Também com muito balanço O Zimbo Trio surgiu na mesma época que Jorge Benjot O grupo instrumental brasileiro fazia o acompanhamento fixo do programa O Filho da Bossa na TV Record Apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues O programa era um dos mais importantes na divulgação de novos talentos musicais O Filho da Bossa na TV Record O Filho da Bossa na TV Record O Filho da Bossa na TV Record Legenda Adriana Zanotto O Zimbo Trio continua em plena atividade, depois de 40 anos de carreira e 48 discos, a maioria de bossa nova e MPB. O grupo mantém ainda uma escola de música que já formou várias gerações de compositores e instrumentistas. O programa de hoje fica por aqui. Até o próximo Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Legenda Adriana Zanotto